Quem tem algum tipo de deficiência e recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, tem a chance de se qualificar para o mercado de trabalho. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, boa noite, Renata. Esta é uma das principais metas do BPC Trabalho, que pretende visitar até 2014, portanto nos próximos dois anos, temos cerca de 100 mil beneficiários do benefício de prestação continuada, que tem entre 16 e 45 anos de idade em todo o país. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Elíria Creditio, que é coordenadora geral de acompanhamento de beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bem, coordenadora, como é que vão funcionar essas visitas a esses beneficiários? Boa noite. Boa noite. As visitas serão visitas domiciliares aos beneficiários, com o intuito de levantar o interesse desses beneficiários para a qualificação profissional e para o trabalho. E também identificar as principais dificuldades que eles estão encontrando para acessar a qualificação e o trabalho. A partir dessa visita, identificando que o beneficiário tem interesse em fazer esse curso, aprender uma profissão, como é feito esse encaminhamento? Então, serão feitas, desenvolvidas ações para que sejam encaminhados esses beneficiários para os cursos ofertados no município, as pessoas de modo geral que visam a qualificação profissional. Podem ser vagas no Pronatec, podem ser vagas em entidades que ofereçam a qualificação profissional, preferencialmente de acordo com o perfil desse beneficiário, que tem baixa escolaridade, mas que tem interesse em se preparar para o trabalho. Isso é uma forma de facilitar para essas pessoas o acesso ao mercado de trabalho, é isso? Isso, é uma possibilidade, uma oportunidade que é dada ao beneficiário que tem interesse na qualificação profissional, dando o apoio necessário, desenvolvendo diversas ações com o apoio necessário para que ele possa superar as dificuldades e alcançar o trabalho. Está ótimo, a gente agradece então a coordenadora de acompanhamento dos beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lembrando que o beneficiário, o curso é uma opção, o beneficiário não é obrigado a participar desses cursos e caso ele decida participar, ele não perde o benefício que ele já recebe.